É? Bom, não é mó caminhoneiro... caminhoneiro não Caminhoneirozão pra cima Não, tem que usar pra baixo, né Cristian? Aí ó, pra baixo Hello guys, I'm Cristian Figueiredo Voltei pra essa câmera aqui hoje porque... Eu tô indo lá retocar... Por quê? Eu tô indo lá retocar a tatuagem Aquela câmera, como eu mexo muito, fica ruim mais Machuca, né? Então tem que pegar a câmera lá estável Vou botar a cor Não vai, opa! E o sol freio de novo aqui Vai lá Bom, gente, peguei um Uberzão aqui pra casa do meu pai Vim visitar ele A gente tá indo comprar umas tintas Agora algo que ele vai explicar pra vocês o que é sair da tatuagem Vou mostrar pra vocês... Não, vou mostrar aqui no celular porque ela tá cheia de plástico Ah não, vou mostrar na tela aqui, ó Você tem uma foto no Instagram, ó, pra quem me segue lá já viu Bonitona? Aí pai O quê? O que a gente vai comprar agora? Tintas Pra fazer o quê? Quadros Do quê? Do seu filme Muito bom, vamos mostrar lá O ator que será meu pai, da história toda Não vou falar o nome ainda pra gente fazer um suspense Mas a gente tem que fazer várias telas pro ateliê dele A gente tem que usar, vamos usar a arte do meu pai, obviamente, né? Pra deixar a história bem mais real Pra quem lê o livro vai ter esse gostinho aí de estar mais perto Cadê? Caramba, você adiantou bastante, hein? É, os três Isso não tinha nem cor ontem É, os três Três iguais, né? Três iguais E se o cara errar a cena quatro vezes, ferrou? Aí tem que parar Chega, para Aí tem o amortecedores Bonitão, hein? Isso tá bonitão, hein? Esse tem que ser incompleto também, né? É Pro meu paisão pintar na cena Paisão postiço, né? O paisão original tá aí, né? Vamos lá? Vamos Atravessar? Atravessar em São Paulo é uma coisa... É difícil aí pra vocês que não são de São Paulo Pode atravessar agora? Não, não pode Vai morrer Vai morrer Olha o trânsito de São Paulo como é intenso Eu vou filmar aqui, vocês vão ver Não para de passar a cala Que bairro é esse aqui, pai? Oscar Freire, Augusto Meu pai falou, vamos lá na loja andando Fazer um exercício Cinco minutinhos Tá andando há trinta quilômetros já Rápido Paulista tá ali em cima Você deu uma mentida, hein? O cara deu uma mentida Alguns quarteirões Deu uma omitida Eu sei que tá andando muito rápido Depois vamos ter que tomar uma cerveja Eu vou dar um drink shot de coca Tem um pessoal que me assiste aí do interior Assistindo meu vídeo ouvindo o barulho do mato assim E aqui eu tô ouvindo ônibus Estralando assim com fumaça na cara, olha lá O cheiro, ó 500 decibéis 500 decibéis de motor de ônibus V8 Olha quanto tempo você anda uma caminhada dessa? Ah não, eu caminho todo dia Na esteira, lógico E... É mesmo? Na rua não Fui numa loja de arte como essa em Nova York Olha lá, Pearl Paint Três andares de tinta Três, não é não Um, dois, não Três Artista que nem você pira, né? Eu piro na Best Buy lá Câmera Acrínica Então vamo lá Eu lembro que você falava desse azul Azul da Prússia Azul da Prússia Nossa, gente Cheguei em casa destruído Tô com uma dor de cabeça Eu acho que é muito tempo lá com aquela agulha no braço Você vai ficando meio tensionado Minha cabeça tá explodindo e tá vindo a... Ah Quem é que tá vindo aí? É a Trupe 87, meu irmão A gente vai gravar mais um sucesso aí da Trupe 87 lá pra eu fico louco Eu falei pra eles, vamo gravar um vídeo no meu canal uma vez por mês Sempre que nosso vídeo, o último vídeo bater um mês a gente grava um O último bateu um mês Oh, esqueci O que era? É isso aí, ó O que a gente já fez? Que era só uma? Ó A PELA Oito A CELA A CELA A CELA A CELA A CELA A CELA Oito e sete Peraí Oito e sete aqui Já que a gente não cansa de se queimar, né? Vamos gravar mais um vídeo pra se queimar um pouco Estão vindo aí gravar, mas vou comprar o remédio de dor de cabeça ali Porque gravar do jeito que eu tô vai ser tenso Até já Até já Até já Ih, olha lá Chegaram Chegaram e eu não tomei remédio Só pode Vamos lá comprar remédio Olha, pitou de novo Chegaram, com certeza Ah, não, até já Aê, sem dor de cabeça Olha quem chegou Aê Parece uma ambulância Cheguei aqui onde é a emergência Onde que está o corpo O corpo está aqui, cara Sabe onde? Ai, ai Ô, louco Eu sou o corpo da ambulância Que está muito necessitado Achei que você tinha caído mesmo Eu sou o dublê O corpo que está vindo aí é o Ted É um corpo pesado O corpo que está vindo aí, mano É um problema É um corpão Uma corpeta aquele corpo É um problema, Ted Desculpa, mas você é um corpo Não, mas o corpo que está vindo aí, mano Tem uma parte desse corpo aí Que a gente vai divulgar, né Eu vou te mostrar o meu Não, não mostra ainda não essa parte Não, eu vou te mostrar uma coisa Que eu sou de dublê aqui Ah, tá, vai lá Achei que você ia mostrar aquela parte Saca a sua cena Saca a sua cena Vai lá Cena de ação, hein Deixa eu filmar de trás, né Perseguição, perseguição Essa cena foi meio bosta, mano Foi ruim? Foi Tenta aí, tenta aí Me avistaram Tomei o tiro Foi melhor do que a minha Foi melhor do que a sua, né Parabéns Vou filmar, há três anos Você merece esse prêmio, Cris Obrigado Falma, Cris Minha mãe, meu pai Parabéns E todo mundo que acreditou em mim, Edicardo Beijo, galerinha Agora a gente vai esperar a porfeita Calma, é que tá sujo aqui, mano A gente vai queimar ele pesado hoje, hein A gente vai queimar ele? Não queimar não, mano Mó dó Ah, mas é o vídeo de hoje, né Mano, sempre que a gente vem aqui gravar na casa do Cris Eu saio queimado Eu não gosto de vir aqui gravar os vídeos juntos Ah, que vocês vêm gravar então? Você vai sair todo um queimado mesmo? Porque você fica... A gente se junta, a gente se queima Aí, mano Em vez da gente se juntar, se promover, né Mostrar umas fotos bonitas Falar bem Não, a gente se junta pra se queimar É sempre um tiro O que aconteceu no último vídeo? O pessoal... O pessoal acreditou que não gostava dos fãs E ficaram pistola comigo, mano Acreditava que o Ted usa Tinder toda hora Que o Ted usa Tinder e que eu choro em filme de romance Não, eu choro mesmo Eu não saio queimar A gente começa a inventar umas paradas, mano Que aí não tem fim, mano Começa a inventar e não termina mais de inventar Que o Ted é por perto, a gente inventa, né Ah, mas isso aí a galera já sabe, né, mano Isso aí já se vê fácil, né Até no dele a gente queima o Ted, ó Ô, Ted, tá chegando aí, a gente vai parar de queimar, viu A gente é mó falso Ele vai chegar aqui, a gente vai ficar mó quietão Ô, Ted, você tá madro, hein Quer ver, quer ver, ó Ele vai chegar aqui, a gente vai meter o louco Olha, Cris, as frutas aí estão apodrecendo É nada, eu como todo dia, pô, de manhã É nada, é... Aí, ó, a Jandira come Mas agora a Jandira vem todo dia, né Ela vem de... não, toda sexta-feira Ah, então, ó Uma sexta, outra sexta, outra sexta, outra sexta E esse aqui foi sexta passada Você não come, mamão, não Pô, você tá chamando a Jandira de porpeta Que nem o Ted, hein, mano Já eu te amo Ah, já entendi essa indireta aí Ah, não é mais a mesma cena Mudou Ah, mudou a cena Ah, não é mais um, dois, três, quatro Asterisco? Ah, lá O quê? Ah, lá Ah, lá E o que você quer essa? Voltou com ela? Ô, Loco, você tá mal magrão, mano O que você fez? É o preto, né, mano? Pode que ele tá mal magrão Tá de lapela aqui, mano? O que você pôs? Ô, ele tá magrão, hein? Ah, aqui, ó Ô, Loco Ô, Loco Só um pouquinho, só um pouquinho Aqui, ó, lá Ô, Loco Tá magrão, hein? Ô, Loco Tá com cheio de pipoca doce, hein? Como você sabe? Ele assumiu, ele assumiu o papel de gordo Gordo sem o cheiro da comida Você já assumiu que você é gordo Não, é porque perto de seis fodas, né? Vocês são meus amigos Agora na internet eu sou madro, né? A internet aqui, ó Ai, que câmera que é essa aí? É o meu daily vlog Seu daily vlog? É o daily, daily É o daily, daily Cadê o espelho? Mas por que você começa aqui? Eu passei o dia com ela hoje pra aqui Ah, pra engajar? Ah, não Tô com o maior cabelo de tia, mano É o seguinte Pra engajar meu público Eu preciso comprar essa câmera Não, pessoal Nossa, ele gravou com a câmera branca Eu vou dar mais like Vou dar engajado Vou dar engajado, ó Ah, mas eu tô magro mesmo? Ô, obrigado Tá magrão, tá magrão Ah, dá um beijinho aqui Pra acabar o vídeo aqui Nossa Ah, tem que acabar do nada Ah, entendi Tem que acabar numa hora boa Tem que acabar em alta Poxa, peraí Eu cheguei e acaba? É Amanhã assim, ó Ô, você tá maluado Não beijinho pra acabar então Você é coadjuvante hoje Hoje o protagonista é o Mauro, né, mano? Oxe, ele chegou a 20 minutos atrás Ah, mas eu já comecei a filmar de dia, né? Vai, deixa eu brilhar um pouco Ah, tá na banda dele agora? É, pô E você vai começar outra? É o que engaja, né? Aí a galera aqui vai ficar falando O que engajamento? Entendi, não É só amanhã A galera vai falar assim É só amanhã outra É Tipo, a galera vai falar Mas o que eles fizeram à noite? Não sei Aí só amanhã Aí engaja Aí dá audiência pro próximo Entendi Esse engajamento dele Cortar no meio Hashtag Luciano Huck Por isso que o cara tá a 20 anos na TV Faustão É, o Luciano Huck é assim, ó Ele termina o programa no meio Ele termina e domingo ele continua, galera Amanhã continua Número lá tá velha Ele termina o programa Porque engaja, né? Engaja Então deixa eu dar um beijinho Vai, termina aí Um beijo, meus loucos Tchau pra vocês Tchau